Salve família, só pra lembrar vocês que agora as lives são pós-jogos dos jogos que a gente grava, tá bom? Esperamos vocês lá. E lembrando, clica no botão Seja Membro para conferir os benefícios, fechou? É nóis! Vamos, Tuano! É agora, hein, Tuano? Faz a boa, pelo amor de Deus, cara, é hoje. Já fizeram o que não devia, agora faça o certo. Boa, goleiro! Nossa! Caraca, achei Tuano que eu tinha que se retirar, hein? Caraca! Só tô lembrando o nome dos outros personagens, porque... Boa, goleiro! Que isso! Tira, tira! Boa, goleiro! O José Alta é outro, filho! Ele é bom, mano. Pra você ter sucesso na posição com ele que joga, você tem que ser nos dedos dação do Romário, João. Ele é muito baixinho pra você entrar avante, filho. Aí você vai dizer que ele chega próximo do Romário? Alguma projeção disso? Se ele, cara, você treinar o... Ah, se minha mãe fosse, eu não tinha dois pais, caralho. Pablo, é questão de treino, cara, e de dedicação. E treino, talento também, Milton. Cristiano Ronaldo não tinha talento nenhum, Pablo. Cristiano Ronaldo não tinha talento nenhum, você tá de sacanagem. Ele é fruto de puro treino. Não, não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Olha o que ele fazia no Manchester United. Olha o que ele fazia no Manchester United, tá? Olha o que ele fazia no Manchester United, tá? Pabllo, com 25 anos ele tinha menos de 200 gols, Pabllo. Acontece, cara. Como que acontece o Raul de... Ele demorou pra despontar, o Hilton, pra despontar. Só isso. Ele veio da Ilha da Madeira. Ele não foi contratado pelo... Ele não foi contratado pelo Barcelona com 14 anos, não, filho. Com 25 anos, o Hilton já tava no Barcelona com 15 anos, não, mas o Hilton já tava no Barcelona com 25 anos e na base. Com 25 anos, o Hilton, já é uma idade avançada, já é filho. E outro, não é como se ele tivesse, sei lá, na base... Não é um jovenzinho mais, não. E outro, Otávio, uma coisa é, sei lá, tá na base do Benfica. Não, o cara tava na base do... Ele tava na Ilha da Madeira, cara. A gente tá com 200 gols por 22 anos. Mas o Hilton teve oportunidade primeiro, Hilton. E outro, o Hilton tava jogando no Mold. Um Mold na Noruega. Ele jogou mais um tempo de deu. O Hilton, o Hilton, o Hilton, o Hilton... O Hilton, você sabe que é o Mold no campeonato norueguês, né? O Cacu foi negado em nove peneiras. Vai falar que o Cacu era ruim? Às vezes é oportunidade, o Hilton, não é só talento. Não é nem zoando. Se colocar você pra ser centroavante do Mold no campeonato norueguês, você vai fazer gol pra cacu. Porque o time dentro da realidade dele é muito bom, mano. E outra, o Hilton. E tudo se trata de oportunidade, na realidade, não é? O Romero. Por que o Romero não virou o Cristiano Ronaldo? Tem mais dedicação que aquilo? Porque tem que ter talento também, filho. Ninguém vinga só, ah, eu sou, eu sou, tô disposto. Mas se você é ruim também não vai dar em nada, cara. Eu vou mostrar que você está errado, eu vou mostrar o verdadeiro futebol. Não é possível que eu esteja louco aqui. Ele pode se dedicar por 40 anos, filho. Vai ser uma coisa, não tem talento nenhum. Só faltaram muitos saídos nessa falta aí. Eu concordo que o Cristiano Ronaldo tem mais dedicação do que talento. Mas, cara, não tem talento é um absurdo. Não, tem talento também exagerei, mas... Não, porque, tipo assim, eu acho que tudo... Eu acho que é. Eu acho que tudo é salvo. Mas o talento dele não é pouco, é acima da média de qualquer jogador da Europa. O pessoal compara ele com o talento do Messi, não tem como. Não, aí não. Mas o cara que, por exemplo, é melhor do mundo em duas posições diferentes, com duas características diferentes, é comum, o talento do cara é comum? Não é, claro que não. Boa. Tá entendido, não? Não, suado. Corta embaixo, filho, vai você mesmo. Corta embaixo, direto, irmão. Agora você não sabe, hein? É o Cristiano Ronaldo? É. Dê uma vez, cara. Queria que eu ouvi dele. Boa, boa, boa. Boa, boa. 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 Boa, boa. Para de falar, Jefferson Paulinho. Fala, Jefferson. É. Não, filho, não dá um... Não dá um... É, mesmo que tá chamando cara de São Paulinho, mano. Porque você fica assim, pensa. Fica, cara. Tá chamando cara de São Paulinho, velho. Fala só, Jefferson, meu. Imagina, você tá jogando São Paulo e tu ano, o cara lançou a dessa. Começou o Barque Real. Boa, goleiro! Boa, goleiro! Vamos acordar, Eduardo! Vira o jogo! Vira o jogo, cara! Boa, goleiro! Ah, mano! Escusamento do Palmeiras não dá mais, velho! Pior que jogada... Pior que... Felipe, toda vez que é um jogo mais jogado de bola aérea dentro da área, é sempre as mesmas cartinhas carimbadas, mano. É Rony, é Gustavo Gomes ou é Murilo. E é um dos três. O goleiro defende e não tem ninguém pra poder pegar o rebote, pra poder tirar a bola. Ou pra pelo menos desbloquear e não deixar o cara cabecear. Não dá, mano! Para de ficar o cara de chama de São Paulino! Ah, não dá! O Camisa 4 ali! Ah, foi o zagueiro, mano! Foi o zagueiro, Felipe! É que ajeitou pro Murilo em vez de... Meu Deus! Olha o zagueiro! Meu Deus do céu, mano! Zagueiro, como é que você faz um bagulho desse pra dentro da área, velho? Porque o cara ia chutar. Do mesmo jeito, Felipe! É porque se ajeitou, ele tinha que ter maniado mais forte. O cara ia chegar chutando. Ele tirou do jeito que viu. Mas não dá, mano! O cara tirou e não tem ninguém. Ela não rebote pra fazer o que aconteceu com o cara. Tem que ser o cara que tá no chão pra poder tirar o bagulho, velho! Meu Deus do céu, mano! Agora vem! Agora abriu a porteira, irmão! Que aí é aquele momento que eu não imagino que o Icone vai ficar se retrancando agora, porque tem sido empate. Mas mostra pelo menos a refeição da foto, né, irmão! Gol do Palmeiras! E adivinha? Oh! Parabéns! Agora adivinha quem fez o gol? Não foi o Rony, só pra... Murilo, pô! De sempre. Se não é o Rony, é o Murilo dos homens, viu? É sempre esses três. Falou, a sua questão de insegurança tá dormindo? Tem um cara que fez tudo no final. Aí o canal... É restaurante? É. Aí chega um empregado lá com o capacete. Calma, esse daqui é a insegurança de vocês? Seu segurando tá brigando com o empregador lá. Pega! Ajeitou! Que querês? Vai cruz! É, o empregador tá batendo em sua segurança lá fora. Rony! 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 Amo! Esse cara, porra! Rony! 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 Lны! Você ficou louco! Vamos! Vamos a ar, cara! Deixa um cara no chão pra fazer isso, velho! Você pra dar um desfileiro da bola na área! não porra porra não filha que abre o jogo em cima cara não pelo amor de Deus não não meu Deus a impressão de que a bola está a ver se acabar agora é sacanagem vai ver se não foi assingido nos acréscitos nossa na cara da bandeira acabou tinha um impedimento mas tem que ter uma manada pelo menos a peça mais uma corretona é só segurar mais um pouco cara um gol mano do céu é isso a Palmeiras está na final não tem paz nunca mais vê se o Palmeiras vai o Bragantino para a final para tentar fazer uma frente então é isso deixa o like inscreve-se no canal compartilha esse vídeo estaremos em live depois do jogo do Flamengo e o Vasco acho que o Torre é que sair também mas vamos lá valeu grande tchau 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 tchau